Olá Sobral, Olá Região, bom dia. Eu sou Ivaragão no Plantão da Informação. Estamos na Zona Norte, estamos em Forquilha. Estamos aqui na farmácia Forquilhense. Eu estou com a Cris... Crisiane. Crisiane. Ela chamou aqui a reportagem do Sobralense. Quer contar uma história? Fica aqui na frente, Crisiane. Seja bem-vinda ao Sobralense. O que foi que aconteceu? Diga aí. Bom dia, Ivo. Tudo bem? Eu lhe chamei para relatar a questão disso aqui. Essa situação aqui. O carnaval, não só contra o carnaval, porém a gente exige respeito e que o gestor municipal respeite também a gente. Eles colocam um paredão aqui, aberto, ao lado da farmácia. Do lado, né? Do lado da farmácia e hoje pela manhã, quando os meus funcionários forem abrir, a farmácia está nessa destruição aqui. Produtos caídos no chão, produtos quebrados. E aí eu fico, fica a indignação, né? Quem vai pagar o prejuízo e os outros dias que restam ainda, né? Criam a posição da parte do gestor municipal para ver, para tentar resolver essa situação. Você já procurou alguém da prefeitura, o prefeito, o secretário, para contar essa história, para saber se eles podem arcar com prejuízo aqui da sua farmácia? Pronto, meu esposo, ele foi até a delegacia aqui de Forquilha, não está funcionando e ele está na regional fazendo o boletim de ocorrência e eu já enviei uma mensagem pelo Instagram para o prefeito de Forquilha, porém ele não me respondeu ainda. Prejuízo, em média de conta que você já fez o levantamento? Não, a gente não fez o levantamento, a gente estava esperando um meio de comunicação para poder depois a gente rever isso, né? A questão do prejuízo, a gente deixou de como a gente encontrou a farmácia. Para o internauta entender, estamos em Forquilha, aqui do lado é a Praça do Meio, é isso? É a Praça do Meio. Aqui está acontecendo o carnaval da cidade. E o paredão fica bem aqui, próximo à farmácia da Cris aí, que ela falou. Em razão do barulho, os produtos aqui da farmácia acabaram caindo da prateleira, né? E, lógico, o prejuízo ficou para você e aí você está relatando aqui no Sobralense, tentando chamar a atenção aí do prefeito, do secretário para arcar com prejuízo, é isso? Prejuízo, com certeza, viu? Porque a gente paga os nossos empolhos corretamente, direitinho. E aí fazer uma coisa dessa, a gente vai ficar no prejuízo? Deixa eu te perguntar, você é contra o movimento, contra o carnaval da cidade? Não, de jeito nenhum, não sou contra o movimento nenhum. A pessoa fala aqui no Sobralense, não tem nada relacionado à política do município, é uma política muito quente, né? Um é play, outro é situação, o prefeito é o Ednardo, né? Aqui é assim, é muito quente, um é play, outro é Ednardo, aí começa aquela confusão e a sua fala não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso, eu não me envolvo em política, eu não sou desse tipo que fica se acabando com o político. Paixão política, né? Não sou, de jeito nenhum. Aqui não tem nada a ver com paixão política. Aqui a jovem Cristiane, ela está relatando que ficou no prejuízo em razão do barulho aqui, o paredão é... O som é... É potente, é demais. Inclusive aqui a gente tem um senhorzinho também, que ele queria até relatar a questão da perturbação sonora para eles. Como é o seu nome? Juiz Cesário Paulino. Cesário? Paulino. Seu Cesário, o senhor tem qual idade? Eu tenho 87. Muita história para contar, né rapaz? O Guinness nasceu aqui, né? Eu nasci aqui, nasci no Alegua. Você mora aqui próximo? Eu moro bem aí. Você quer relatar também a questão do som? Isso não é para ter som grande aqui, não. Aqui o som pequeno está certo, porque aí não perturba ninguém. Mas aí isso aqui, coisa tudo, perturba muita coisa aqui. Ele é para ter respeito ao povo que voltou nele. Ele é um cidadão, sei que ele é o prefeito, o carnaval é o direito. Eu sei que é o direito, que eu também brinquei muito carnaval, mas é para ter respeito ao povo também, né? Isso é. O que voltou nele, o que não voltou, né? Tem que respeitar, essa senhora aí, ela voltou nele, tudo bem, né? Pois é. O som é potente, o som? Hã? O som é potente? O som. O som é potente, o som? O som é... É, porque a gente passa bem aí, o trem, né? Pois é. A mulher da farmácia ali nunca mais pôde vender nada, porque isso aí era para ter bem ali, dá para botar, dá para botar no baleano, em qualquer canto aí dá para botar. Mas aí, achou que aí passou o ganho aí, não dá. Ok. Então, tem o relato do seu Cesário. Bom dia para o senhor, seu Cesário. Bom dia. Ok. Você quer voltar, Cristiane? Quer encerrar aqui? Não, não. Eu só agradecer você por ter vindo, né? E pedir uma posição, uma resposta da parte do gestor municipal. Quem é o secretário aqui, ou a secretária de cultura? O secretário de cultura é o Luiz Carlos. Você já procurou ele também, não? Não, não procurei. Não tenho contato dele. Direto ao prefeito. Eu fui ao direto ao prefeito, mandei mensagem para ele pelo Instagram. Ok. Então, está aí a Cristiane, da farmácia Furquilense, relatando aqui que ficou no prejuízo em razão do som. É um paredão, é potente, fica tremendo e os produtos dela acabaram caindo aí. Segundo ela, ficou no prejuízo, não sabe quanto. O esposo foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência, não é isso? Sim, sim, foi o que a gente, a providência que a gente teve foi fazer um boletim de ocorrência para ver quem vai poder ajudar a gente. Então, está aí o relato da Cristiane, da farmácia Furquilense em Furquilha. Se o prefeito, o secretário, alguém da prefeitura também quisesse manifestar, o espaço do Sobralense está à disposição. Um abraço a todos. A gente volta ali a notificar a qualquer momento.